Alertar a população sobre os riscos da atuação de empresas de segurança clandestinas. Com esse objetivo, a Polícia Federal lançou uma campanha permanente. Essa empresa de segurança privada está há quase 20 anos no mercado em Brasília. Hoje, emprega 800 vigilantes capacitados e cadastrados na Polícia Federal, responsável por autorizar a atuação desses profissionais e das empresas de segurança no país. Os vigilantes passam por cursos periódicos de aperfeiçoamento, além de cumprir outros requisitos. Ele tem que ser maior de 21, não possuir antecedentes criminais, se qualificar dentro de uma academia credenciada, onde ele vai ter noções de direito, defesa pessoal, recursos humanos, ele tem a prova escrita, ele tem a prova de tiro. Mas para cada empresa regularizada como essa, que trabalha dentro da legalidade, existem duas clandestinas no mercado. E para alertar a população sobre os riscos de se contratar serviços de vigilância e de segurança privada ilegais, a Polícia Federal está promovendo uma campanha permanente. Quando o cidadão, quando os segmentos da sociedade contratam um serviço clandestino, ele está abrindo mão de todo esse controle e fiscalização que a Polícia Federal faz. Então ele pode estar contratando, e geralmente está contratando, uma mão de obra não qualificada, uma pessoa cujos antecedentes não foram verificados, e isso traz um risco muito grande para todos, não só para quem contrata diretamente, mas para toda a sociedade que usufrui desse serviço indiretamente. Essa cartilha explica o passo a passo de como se tornar uma empresa legal no setor de segurança, e também mostra o caminho para o cidadão denunciar os serviços clandestinos. Essa cartilha foi escrita de uma forma bem didática, mostrando quais são os requisitos para se abrir uma empresa de segurança privada, quais são os requisitos para alguém fazer um curso de formação de vigilante e atuar como vigilante profissionalmente, e também mostramos quais os riscos de se contratar o serviço clandestino. Contratar uma empresa de segurança clandestina, segundo o Irenaldo, gera uma concorrência desleal no setor, mas ele alerta que o barato pode sair caro para toda a sociedade. A contratação clandestina, além de prejuízo para o Estado, ela traz também uma insegurança para aquela pessoa. A pessoa, quando ela contrata uma pessoa clandestina para fazer aquele tipo de atividade, aquele tipo de trabalho para ela, ela não sabe, ela não tem antecedente daquela pessoa, não sabe qual é aquela pessoa. A empresa clandestina, ela é mais fácil, realmente é mais fácil, até acontecer uma coisa séria. Quando acontecer uma coisa séria, ele vai responder pelo crime.